E nesse tempo de quaresma, a gente trabalhou bastante para que cada dia a gente pudesse discutir, meditar, um tema que ajudasse a gente no nosso processo de conversão, no nosso processo de tempo de quaresma, esse tempo que a gente sabe que ele é cronológico, ele tem 40 dias, mas em cada dia a gente vive um tempo cairótico, em cada meditação é um tempo cairótico, é um tempo de Deus, que a gente vai aprendendo tanta coisa. E quando a gente fala em conversão, o Padre Camilo daqui a pouco vai aprofundar melhor para a gente, sobre essa conversão que a gente precisa fazer, acho que todo dia que a gente acorda, a gente está se convertendo. Mas como nós estamos fazendo isso? E ontem, enquanto eu estudava o programa para a gente poder conversar aqui, eu estava pensando, será que a gente faz isso direitinho? Será que a gente pensa nisso? Será que a gente consegue fazer de uma maneira legal? Bom, gente, nessa época da quaresma, o que mais a gente busca realmente é se aproximar de Deus e fazer o melhor com a intenção de a gente crescer espiritualmente. Aí pensando nesse movimento, eu estava pensando assim, né? Poxa, quando a gente vai se converter, o que será que impede a gente de se converter? Se eu quero me converter, o que é que me impede da minha... o que é que impede a minha conversão? O que é... quais são as armadilhas... quais são as armadilhas que impedem a minha conversão? O que é aquilo que atrapalha a minha conversão? Aí você pode pensar... então eu pergunto para você, o que você acha que atrapalha a sua conversão? Normalmente, assim, você vai pensar, ah, é a vizinha que me incomoda, que põe o som alto, que me atrapalha a meu momento de oração, né? Eu tento falar para o meu filho que ele precisa fazer jejum, eu quero fazer... todo mundo faça comigo a Via Sacra, 5 horas da manhã ninguém faz. O jeito que eu rezo é o jeito certo, eu faço tudo certinho, né? O jejum, a oração, tudo que eu faço, né? Que eu preciso colocar, ensinar o pessoal de casa, ou impor no meu trabalho, ninguém faz, né? Você percebe que talvez tenha um controle seu, né? Que a sua forma é a melhor forma de conversão? Às vezes, o que a gente pode pensar, gente, que nos atrapalha na nossa conversão, né? As armadilhas que estão armadas para a nossa conversão, na verdade, não está aqui fora. Não são as pessoas, não são as situações, os ambientes, mas está dentro de nós mesmos. Está aí dentro de você. Sabe qual é o nome disso? Se chama ego. Gente, um dos comportamentos mais danosos para o nosso crescimento espiritual e para a nossa conversão é acreditar que só a nossa forma de conversão é a correta. Você está indo todo bonito aí, né? Na sua conversão é assim, assim. E é que a sua é perfeita e que a sua é a melhor. E, na verdade, você está esquecendo de se converter. Percebe? Que tem aí uma... Que você se distrai demais em mostrar para as pessoas como que você se converte ao invés de você realmente se converter. O tempo, a energia, a vida que se perde em tentar convencer as pessoas, o mundo externo, que o seu jeito de fazer a receita ideal para a conversão, você deixa realmente de se converter internamente. Gente, pensa bem. Se vai ser de um jeito ou se vai ser de outro, rezando de uma forma, jejuando, fazendo tal oração, indo naquela igreja ou não, isso não faz mais parte. Gente, isso é só o seu problema com você. Sobre os outros, deixa que Deus julgue. Então, é construir a conversão dentro de você. Olha só. Se todo dia, um pouco mais, você caminhar na luz. Se todo dia, um pouco mais, você ter as suas próprias metas espirituais estabelecidas e você segui-la. E se todo dia, um pouco mais, você descobrir mais os seus defeitos e construir mais as suas virtudes, se todo dia, um pouco mais, você viver o amor e não a violência da imposição de maneira infantil, que só a verdade está em você, aí sim você está vivendo a verdade da conversão, sendo prática, a começar por você. E na palavra de Deus, a gente aprende um pouco mais. Quero convidar você, vamos juntos, na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler a verdade e a vida, onde a gente se nutre para a nossa conversão. A conversão não é algo que acontece de forma instantânea da sua vida. Você deita de um jeito e acorda de outro. A conversão é uma caminhada, é todo um processo de ir aprendendo do coração de Deus a verdade do amor e de ir crescendo nesta profunda intimidade com o Senhor, a ponto de termos com Ele realmente um diálogo de filho com o Pai. Quando a quaresma nos leva a refletir, a longa caminhada que o povo de Deus teve que fazer da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida, 40 anos é para mostrar que a conversão é uma caminhada de uma vida inteira, onde nós colocamos a verdade como objetivo para onde nós vamos conduzir nossos desejos, nossos sonhos e nossos propósitos. É uma caminhada difícil, é uma caminhada exigente, é uma caminhada que requer perseverança. Às vezes nós começamos a dar alguns passos no propósito de mudar nossa vida, mudar a nossa forma de agir, mudar o nosso jeito de sentir. Mas temos essa dificuldade de perseverar, caminhamos um pouco e de repente a gente se cansa e acabamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes do propósito de sermos pessoas novas. Talvez o caminho mais difícil que precisamos percorrer para realmente viver uma vida de conversão é o caminho da cabeça ao coração. Como nos custa fazer isso? Mas é fundamental, para que a gente possa viver este bonito processo da conversão eu preciso aprender a percorrer um caminho do meu pensamento para o meu sentimento. E é isso que ao longo da quaresma a palavra de Deus vai nos ajudar a fazer. O que precisa ser mudado no meu jeito de pensar? Opiniões, forma de olhar o outro, preconceitos que às vezes nos tocam. Para que mudando o meu jeito de pensar eu possa mudar também o meu jeito de sentir. Só assim o meu agir começará a ser diferente. Podemos também comparar a conversão a uma atitude prática da nossa vida. Às vezes nós estamos indo a determinado lugar eu quero chegar a determinado local e eu pego uma estrada. Mas no passar do tempo eu percebo que eu devo ter entrado numa curva errada. Se eu insisto em permanecer naquela estrada não vou chegar a lugar nenhum. Então eu preciso retomar o caminho certo para chegar aonde a vida deve estar. Eu faço uma conversão no carro. Então, mesmo com um pequeno atraso mas eu chego aonde queria chegar. Assim na vida. A gente precisa ter muita humildade de perceber que para onde nós estamos conduzindo os nossos passos, nossos desejos, nossas vontades não nos levarão a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Às vezes nós estamos nos afastando da nossa família estamos nos afastando dos amigos estamos nos afastando da comunidade e tudo isso reflete um coração que aos poucos também está se afastando da vontade de Deus. Conversão, como o próprio Cristo vai dizer convertei-vos e creio no Evangelho é voltar a ter uma intimidade com Deus é acolher Deus na vida como Pai é permitir que a palavra dEle ilumine a sua própria palavra é permitir que a mão dEle oriente o caminho que você precisa percorrer e que a certeza do amor que Ele nos dá seja grande força e coragem em nosso interior para abraçarmos as mudanças necessárias. Toda conversão é a graça de ganhar um novo coração onde sentimentos que não revelam a verdade do amor não podem mais habitar mas cada vez mais vamos deixando Cristo fazer do amor dEle a medida da nossa vida. Conversão, voltar um coração sincero para Deus sem máscaras, sem aparências um coração na essência e ao mesmo tempo voltar o coração para o seu irmão. Vamos continuar então percorrendo este bonito caminho de conversão na humildade, reconhecendo nossas fraquezas, nossos limites as coisas que nós não damos conta e permitindo que Deus vá realizando a sua bonita obra de amor e salvação em nossa história. E essa é uma das características da conversão saber que se sete vezes eu caio sete vezes eu me levanto não é a perfeição a conversão não é atingir a perfeição mas é não desistir é se levantar em todos os momentos que tiver difícil a sua vida em que você poder olhar para que você precisa fazer o luto talvez de um sentimento de algo que não era bom para você para você continuar seguindo é importante a gente perceber que o velho já se passou que agora é um novo sentimento cuidas de mim sei que tu cuidas de mim Senhor cuidas de mim sei que tu cuidas de mim Senhor ainda que eu ande pelo vale e o atravesse a sombra da morte cuidas de mim cuidas de mim mesmo que eu ande pelo amor mesmo que eu não queira a tua presença mesmo que eu me afaste de ti cuidas de mim cuidas de mim cuidas de mim sei que tu cuidas de mim Senhor cuidas de mim sei que tu cuidas de mim Senhor então peça a Deus nesse momento de oração com o coração sincero seja honesto com você neste momento que você pode pode tudo pedir a Deus tudo ontem mesmo eu vi uma mensagem tão bonita do Papa Francisco dizendo fala tudo com Deus pede tudo a Deus abra seu coração a Deus às vezes o seu processo de conversão esteja tão trancado esse seu ego esteja tanto assim não, você tem que fazer assim assado as pessoas tem que ser desse jeito para que você se sinta bem e não é é muito menos é nesse processo de humildade é nesse processo de reconhecimento é nesse processo nessa criação que você vai ter dentro de você mesmo que você vai descobrir dentro de você para que a sua oração seja sincera fala com Deus seja seja usa de tranquilidade de calma de serenidade seja empático com você na hora da oração reconheça o que é preciso acolha também os seus sentimentos conversão essa mudança bonita do coração é abandonar tudo aquilo que é velho e mal para acolher o que é novo e bom é um coração que abandona o ódio para abraçar o amor abandona a violência para abraçar a paz abandona a indiferença para aprender a tratar a todos como irmãos e irmãs peçamos essa graça dessa mudança bonita em nosso coração e Maria é a mãe que nos ajuda a aprender do amor do Cristo aquilo que precisa começar a ser diferente dentro de nós em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Nossa Senhora Aparecida rogai por nós São José rogai por nós Jesus manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso amém